Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o T. Gregoal. Ele tem um canal muito legal de entrevista aqui no YouTube. Fala um pouco do seu canal. O meu canal, basicamente, é tudo que eu faço. Tem música da minha banda, tem as minhas esculturas, tem propaganda de livro, todas as coisas que eu faço. Mas ele é mais focado nas entrevistas, que são as entrevistas patafísicas, que chamam perguntas do tempo. É muito legal o canal dele, porque as entrevistas são muito objetivas. Então, para você que às vezes não tem tanto tempo, geralmente adulto não tem tanto tempo para passar na internet. Então, o canal dele é um canal que eu recomendo. E hoje nós vamos conversar sobre como ser mais eficiente na sua comunicação. Claro que a gente vai estar falando mais de um âmbito amoroso aqui, mas você pode utilizar essas dicas, na realidade, para as suas relações interpessoais, né? Relações no trabalho. E como ele faz vídeos bem sucintos e objetivos, ele é a pessoa ideal para isso. Porque às vezes o maior problema hoje que existe nos relacionamentos é a comunicação. Ou melhor, a falta dela. As pessoas geralmente não falam o que sentem e às vezes quando falam ou são muito prolixas ou não sabem falar de uma forma apropriada que a outra entenda a mensagem. Teria alguma dica para você, assim, dar para a pessoa que está ouvindo? Principalmente mulheres que a gente... Olha, não parei de falar até agora. Qual dica para a mulher ser mais efetiva na comunicação, assim, na sua opinião? Putz, é que eu também tenho esse problema, sabe? Às vezes, dependendo do ambiente que eu estou, eu acho que eu fico ansioso, eu começo a falar muito. E quando eu estou mais tranquilo, eu falo bem pouco. E daí quando eu estou bem tranquilo, eu falo muito de novo. É interessante isso, né? Então é você também buscar essa tranquilidade, seria? É. Eu acho que a gente fala mais por ansiedade, né? Sim. E agora eu pensei, enquanto você estava falando, em algo interessante. A gente procurar o momento certo para falar. Talvez quando você está com raiva, quando você está... Não é o momento, às vezes, de você conversar, né? Procurar alguns momentos que o seu parceiro esteja mais calmo, mais tranquilo, né? Talvez esse seja o caminho, né? Sim, você está podendo dispor da sua... Aquele assunto vai receber a sua atenção de forma desejada, né? Exatamente. Então não quando você está... Às vezes você não está fazendo nada, mas seu cérebro está, né? Você está preocupado com alguma coisa, está bravo com alguma coisa, né? Incomodado, assim. Daí vem alguém querer falar de uma coisa que geralmente me parece importante, né? Sim. Daí, às vezes, você não consegue, assim, daí é difícil, mas... Então é bom você conversar de assuntos importantes quando está todo mundo prestando atenção, né? Exatamente. E principalmente a forma como se fala, né? É até mais importante do que o que você está falando. Porque, às vezes, a pessoa chega e já chega também falando do outro, você é isso, você é aquilo. Em vez de... Muitas vezes falar assim, olha, eu não me sinto confortável com isso ou com aquilo. Em vez de apontar o outro, trazer para você, né? Eu acho que isso também pode ajudar, né? A forma como você fala. Lembrar sempre que a outra pessoa... Muitas coisas acontecem dentro das outras pessoas que você não sabe, né? É, isso é interessante. É interessante sempre ser... O máximo que você puder é ser gentil, né? Isso. Mas a pessoa que está ouvindo também... É bom você lembrar com quem você está falando, né? Se é um assunto... Por exemplo, você vai falar com a sua namorada, digamos, que é no meu caso, né? Se eu estivesse falando com a minha namorada e ela falasse uma coisa meio estranha para mim... Claro que, às vezes, você está nervoso também, a coisa vai, desanda toda. Mas, geralmente, é bom pensar... Bom, ela é uma minha namorada, pressupõe-se que ela gosta de mim... Sim. Então, se ela falar uma coisa que fora totalmente o contexto, pareceu-se ofensiva para mim, pode ser que eu tenha entendido errado. É, nossa, isso é interessante, né? Porque o nosso humor também faz com que a gente entenda diferente as coisas, né? A gente estava até conversando antes, quando você está com fome, a sua perspectiva de mundo muda. Talvez o que é mais importante para você seja comida e não outras coisas. Então, a forma... Tentar entender isso, né? Por exemplo, eu achei isso que você falou incrível. Porque, às vezes, a pessoa chega do trabalho, né? Às vezes, você vai conversar com seu namorado. O cara já teve um dia... Putz, né? Foi cobrado, já tomou vários tocos, já... E aí, você vai falar de uma coisa importante que você precisa conversar, mas num momento que, né? Talvez não esteja o melhor momento. Então, procurar ver esse modo, assim, como que está o humor da pessoa, como que ela está naquele momento. E ser direto. Eu acho que a gente peca muito... Nossa, isso é muito importante. Por não ser direto. E você é muito bom nisso, né? Porque, nossa, ele consegue extrair das pessoas o melhor delas em pouco tempo. Fazendo as perguntas certas, né? Muito obrigado. Mas é verdade. Muito gentil. Não, é verdade. Eu acho fantástico o seu trabalho. Então, é isso. A gente também tem que saber fazer as perguntas objetivas. E passar a nossa mensagem de uma forma objetiva, né? Não é fácil, né? Não é fácil e, na vida real, é mais difícil ainda. É. Porque não dá para editar, né? Você chega e fala um negócio e fala... Ah, não. Isso é ruim. Quando eu falo isso, a pessoa fica chateada. E eu não falei por mal. Eu só falei porque passou e... Ai. Agora ela vai ficar brava comigo. Então, é legal no Perguntas do T, porque tudo é ditado, entendeu? Então, só vem o melhor da pessoa. É verdade. E essa questão que você falou é importante, né? Das perguntas. Porque, às vezes, você não sabe o que toca aquela pessoa, né? Às vezes, você comenta sobre um assunto, sei lá, sobre abandono. Não sei o que você viu. Alguém que foi abandonado. Mas, às vezes, aquela pessoa passou por aquilo e, para ela, toca de uma forma diferente, né? Mas você nem sabe. Isso que é... Ou então, sei lá, a avó dela foi acusada de abandonar não sei quem. Então, quando alguém fala... Pô, não entendo quem abandona. Daí ela fala... Não, peraí, minha avó. Você sempre pode estar tocando numa feira de alguém, né? Sem saber, cara. Mas eu acho que a gente tem que ser compreensivo também com as pessoas, né? Tem. Porque a gente não sabe o que está se passando com elas. Elas não sabem o que está se passando com a gente. Então, fala... Peraí. Você falou num assunto delicado para mim. Isso me toca por causa disso, disso. Então, falar as coisas também que te perturbam. Porque, às vezes, as pessoas, elas ficam guardando muito... Por medo, às vezes, de magoar. Mas elas ficam guardando as coisas dentro delas. Então, não tenha medo de falar, né? É, tem que falar... Olha que coisa. É que a gente fala como se fosse uma coisa que todo mundo sabe fazer muito bem, né? Quer dizer, a gente sabe falar bem. Mas a gente não sabe se comunicar bem. É, porque tem uma diferença. Tem um monte de coisa que a gente tem que levar em consideração. A gente fala demais. Daí, alguém reclama que a gente fala demais. A gente fala... Ah, ele é que acha que eu falo demais. Não, pô. Claro que você não pode ser abatido por qualquer coisa que falam para você. Mas seria legal gastar alguns segundos ponderando se realmente aquilo faz sentido ou não, né? Tanto quando você fala com alguém, é legal que a pessoa tenha aquela distância, né? Peraí. Tá, eu entendi o que ele quis dizer. Eu sei que ele não quis ser chato. Ou então, peraí. Tá passando os limites. Eu acho que a brincadeira tá exagerada. E a gente também, né? Porque se a gente ficar sempre pegando no pé de tudo que falam para você que não é exatamente o que você quer ouvir, é impossível conviver, né? É impossível conviver. Você vai estar sempre incomodado e, portanto, você vai estar incomodando as pessoas também, né? Exatamente. E isso é importante também, né? Porque às vezes também, até nas brincadeiras, se a outra pessoa não deu risada, não ficou contente com aquilo, não é uma brincadeira saudável, né? Até nas brincadeiras a gente precisa dosar, né? Porque às vezes a gente tá magoando as pessoas achando que a gente tá brincando e na realidade não é. Bom, em resumo, eu acho que é mais o exercício de ouvir o outro, tentar entender ali o universo dele, né? Eu sei que é um exercício também difícil porque a gente tá tão submerso no nosso universo, mas é isso, é tentar ver que o outro é uma pessoa diferente, que veio de uma cultura diferente, ser mais objetivo. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo, vai lá no canal dele, se inscreva no canal, tem um vídeo muito legal que a gente fez juntos, então dá gostei no vídeo também, compartilha este vídeo, um beijão, até a próxima, tchau, tchau!